Meu nome é Helen Rose, eu sou estudante de licenciatura em matemática à distância do Polo de Ulha Negra. Eu apoio a Chapa 10, a Frente Ampla, uma chapa importante que está apoiando nós estudantes à distância. Por isso, convido você a participar da eleição e votar e apoiar. Bom dia, pessoal! Eu sou a Cassiana, professora da Educação Infantil, sou do Polo de Jacuizinho, Faça História, sou do Chapa 10, Frente Ampla. Meu nome é Zair Neves Xavier, eu sou paciente da Cuidativa, eu apoio a Chapa 10, quero agradecer à doutora Julieta pelo carinho e atenção. Meu nome é Elisandra, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática à distância, ciência, o CLMD. Eu apoio a Chapa 10, a Frente Ampla, porque é uma chapa democrática, tem um olhar do cuidado com os alunos da IAD, eu ensino superior. Eu, na Frente Ampla, a Chapa 10. Ciência, cultura, saúde e cuidado, fortalecendo a universidade. E aí